Bom, hoje voltamos aonde estávamos ontem. É, ó, estamos aqui com o pessoal do Rotas. Chegamos então na Cascata. Mano, bonito lugar, bem bacana, uma trilhinha super fácil de fazer, bem rapidinho. Então, vale a pena conhecer. Chegamos agora na feira de artesanato de Albolson, rapaziada. Fala, galera. Beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Então, você não quer perder nada na nossa expedição, já segue a gente aqui, já se inscreve no canal, já senta o dedo no like nesse vídeo e não esquece de mandar um comentário pra gente, que a gente gosta muito de responder. Bom, hoje voltamos aonde estávamos ontem. É, ó, estamos aqui com o pessoal do Rotas e viemos aqui na passarela do Rio Azul. E não está azul de novo, que agora a gente pegou, pegamos o dia nublado. Achou que ia, mas não foi. Então... Veio o solzinho, veio a oportunidade, mas o sol se escondeu. Mas, bora mostrar mais um pouquinho desse lugar pra vocês aqui. Bora. Tchau. 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 almoço, almoço, por enquanto, né? Por enquanto, sim. Então, a gente vai agora comer. A gente já comeu, na verdade, um de cada, agora a gente vai comer mais um. Vai comer um pãozinho e vai visitar a feirinha de artesanato. Sim. Pra já seguir pro próximo destino ainda hoje, né? Gente, a gente decidiu do nada, ir amanhã pro próximo destino, mas agora a gente já vai seguir, né? Melhor seguir já. Então, bora. Bom, galerinha, chegamos agora na praça, né? Na famosa feira de arte... Chegamos agora na feira de artesanato de Albolson, rapaziada. Então, a gente vai mostrar pra vocês como funciona essa feira aqui, que é tão conhecida na cidade. Bora? Bora. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Nossa amor O que a gente gosta que é o que? Comendo Mas é saudável agora É frutinhas Frutinhas Então Vamos comer frutinhas Porque é super saudável E a gente ainda não almoçou Já senta o dedo no like Já manda um comentário pra gente Que a gente adora Responder tudo isso pra vocês Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau